Você está querendo lançar uma falqueira e quer saber quanto custa para manter? Então bora conferir no vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Ismael e no vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer uma análise de quanto custa para manter essa belezinha aqui, tá? Bom pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, já te convido a se inscrever, tá? Vai, não custa nada, vai. Deixa o like também no vídeo e compartilha para a galera que quer comprar e não sabe se é caro para manter, tá? Lembrando vocês, pessoal, que eu vou fazer uma análise de quanto custa para manter a falqueira com uma base de mil quilômetros por mês, tá? Que são a média básica entre combustível e troca de óleo, tá? Para vocês terem uma noção. Porque não tem como eu falar para vocês, bom pessoal, esse é o valor que vai ficar. Não, não tem como, tá? Vou fazer uma média para vocês e aí vocês analisam. Se você andar mais, mais caro fica. Se andar menos, mais barato fica. Bom pessoal, então vamos começar pelo consumo da NX Falqueira, certo rapaziada? Bom, eu fiz um vídeo aí que eu acredito que vai estar aparecendo aqui embaixo, até virei para vocês, se compensa a NX 400 comprar. Eu disse uma média para vocês, tá? Que muitas pessoas falaram, a minha não faz isso, não faz aquilo. Então, em cima da base que meus inscritos comentaram e com a base que eu tenho que ter na NX 400, eu vou fazer a média para vocês que ela consuma 20 quilômetros por litro, tá? Mas é para vocês terem uma noção, tá? Porque não tem como dar uma certeza para vocês no valor de quanto custa para manter a NX 400 Falco, tá bom rapaziada? Bom, então se ela faz uma média de 20 quilômetros por litro e a gente no mês roda mil quilômetros por mês. Bom pessoal, são 50 litros que você vai consumir durante esses mil quilômetros rodados. Então 50 litros vezes, que é o preço médio aqui da minha cidade, 5,50 litro, tá? Se está mais barato ou mais caro, vai variar o preço aí, tá bom? Então, 5,50 vezes 50 litros, você vai gastar de combustível só no mês, rodando mil quilômetros, 275 reais. Tá bom pessoal? Essa é a média do consumo da nossa queridíssima Falqueira. Acelerou meu irmão? Vai fazer redemoinho no tanque. A bicha bebe. Bom pessoal, vamos falar da troca de óleo da Falqueira, tá? Bom pessoal, a Honda recomenda que a gente use um litro e 800 com a troca do filtro, tá bom? Então na troca do filtro, você vai ter que colocar um litro e 800. Se não trocar, um litro e 700, somente 100ml a mais. Eu pago pessoal no litro do óleo Motu 3000 que eu gosto de usar, tá? Que é o 20W50, recomendado pela Honda, pela fabricante, que se usa nesse motor, tá? Tô pagando 78 reais nos dois óleos, mais 15 reais no filtro, tá bom? Esses preços que eu relacionei aqui são o que você vai encontrar na internet, tá? Então, por isso tem essa média de preço. Não tô contabilizando o frete, porque às vezes você consegue achar o mesmo produto na cidade de vocês. Bom pessoal, então, somando a troca de óleo e o consumo da moto, que é o básico, tá? O básico é só pra você andar com essa motoca aqui, você vai gastar 321 reais e 50, tá? Se você rodar a média de mil quilômetros por mês, essa é a média, 321 reais e 50, tá bom? Se você anda menos, mais barato fica, se anda mais, mais caro fica, tá? Lembrando pra vocês que esses preços que eu peguei aqui de peças, que eu vou relacionar agora pra vocês, Eu peguei pelo Mercado Livre, tá? Se tiver barato, acessem lá, procurem por lá que vocês vão encontrar. Bom pessoal, falamos agora de itens de segurança. O freio, eu acho que são as coisas mais importantes da moto, porque são a sua segurança, certo? E você não pode colocar também qualquer pastilha na sua moto, certo? Nem qualquer disco, isso é muito importante que vocês saibam, tá bom? Acho que todo mundo que anda de moto sabe que freio dianteiro é o que mais segura a moto, tá? Traseiro, mesmo que você tenha ABS, não é tão seguro quanto o dianteiro, tá? E o que eu relacionei pra vocês, galera, é um kit pastilha da Potenza, certo família? Você vai pagar no kit Potenza, pastilhas traseiras, pastilhas dianteiras, você vai pagar 134,80, tá bom? Mas aí, Ismael, como funciona a durabilidade? Ô meu irmão, tanto que você empinar ou andar com a sua moto, vai desgastar mais, vai ter que trocar mais. Então, é um kit que dura mais, tá? Conselho a vocês, super recomendo, uso no meu, tá? Pastilha traseira e pastilha dianteira minha são Potenza, então são itens que eu uso e recomendo pra vocês, tá? Pelo Mercado Livre, você vai pagar 134,80 no kit Potenza. Bom, pessoal, como vocês viram, aí quem me acompanha no canal sabe que eu não coloquei o pneu Michelin, certo? Coloquei o pneu Magion na dianteira, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Coloquei o pneu Magion na dianteira e o pneu Metzeler, né? O famoso pneu da meiota na traseira, porque ele aceita também ir um pouco mais largo do que o original. Mas é o que é a medida correta dele pra cá. Então, são os dois pneus meus, tá? Mas são ótimos pneus também, o Michelin que eu vou recomendar pra vocês. Certo, pessoal? Se você for hoje trocar um par de pneus da sua NX400, tá? Então, se você vai comprar uma, analisa se você vai precisar trocar o pneu da sua, tá? Pra vocês terem uma noção, galera, dois pneus dianteiro, um dianteiro e um traseiro, você vai pagar no par R$ 596,90, tá? Lembrando que é numa média de mil quilômetros por mês, você vai andar com a sua moto. Então, o pneu vai durar mais ou menos 20 mil quilômetros, tá? Essa é a média que você vai andar com o seu pneu, tá? Depende da cidade de vocês, do ambiente, da tocada do piloto, enfim, vários fatores, tá bom? Bom, pessoal, eu tô falando agora do kit de transmissão pra vocês, galera. Eu ainda não troquei o meu, certo? Mas eu recomendo vocês, pessoal, trocar o kit de transmissão quando forem pegar com o kit de transmissão da Vaz, tá? É um kit super bom, ótimo, tá? Eu tive outras motos que eu utilizei esse kit de transmissão. O kit de transmissão vai durar mais ou menos a média pelo fabricante 40 mil quilômetros, certo, rapaziada? Só que a falqueira, como é uma moto de força, de saída, ela consome um pouco mais o pinhão dela. Então, ou seja, você vai ter que trocar o pinhão duas vezes e manter o mesmo kit. Ou se brincar, até mais, dependendo do que você faz com a moto de você. Hoje, um kit de Vaz com o retentor, você vai pagar no Mercado Livre 301,80, tá? Você vai rodar aí mais ou menos 40 mil quilômetros com ele aí, tá? Lembrando que vocês vão ter que trocar pinhão aí, porque Falcon come pinhão, tá bom, pessoal? Essa é a média aí pra vocês que rodem mil quilômetros por mês, quanto que vai durar. Vão 40 meses aí, se você rodar mil quilômetros por mês, certo? Se dura 40 mil quilômetros, mil por mês, 40 meses aí, um kit de transmissão Vaz com o retentor, tá, pessoal? Com o retentor, porque é uma corrente que não dá problema, é ótima, é macia, não faz tanto barulho. É o que eu recomendo pra vocês. Bom, pessoal, parte de ignição da moto são as coisas básicas, bateria, vela, que vai manter a sua moto funcionando e o que vai fazer o seu motor continuar funcionando, são a vela. Eu uso na minha moto a bateria Moura, tá? É uma bateria muito boa, gosto pra caramba, certo? Foi uma das baterias que eu sempre coloquei nas minhas motos, que é ótima, tá? Eu recomendo pra vocês, ah, mas eu tenho uma marca melhor e tal. Pessoal, são coisas de qualidade com preço razoável, então pra vocês, temos uma base aí, certo? Uma bateria hoje, Moura, no Mercado Livre, você vai pagar 169 reais, tá? Se eu não me engano, é já com frete grasa, depende da sua região aí, enfim, tá? Outra parte, vamos falando de ignição ainda, aproveitar pra vocês, é a vela, galera. A vela fica bem escondidinha ali no meio, ó, tá? É uma vela, tá? Você vai pagar mais ou menos uma vela NGK, se eu não me engano, de iridio, 68 reais, né? Mais 10 reais do frete, né? Que é a parte da minha região, certo? Com o frete, 78 reais uma vela de iridio, tá bom? Pelo fabricante, a durabilidade da vela é de 12 mil quilômetros, tá? Roda mil quilômetros por mês, você vai rodar um ano tranquilo aí, pagando 7,80 por mês, pra vocês terem uma base aí, certo? Então, falamos da bateria, na parte de ignição, bateria Moura, e na parte de faísca, a vela de iridion da NGK, tá? Que roda 12 mil quilômetros e custa 78 reais aí com o frete. É, rapaziada, o sol já foi embora e o vídeo se encerra por aqui, galera. Espero que você queira comprar uma Falcon, saiba que esse preço que eu passei pra vocês é pra vocês ter uma média, tá? Uma base, que quando vocês forem trocar essas peças, não se assustarem, tá bom? Essa é a média que eu quis deixar relacionada pra vocês, tá? Se você andar mais que mil, vai ficar mais caro. Se andar menos de mil, vai sair mais barato. E tem peças que dura mais do que a outra, menos que a outra. É pra vocês ter uma média, tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês todas as peças que eu relacionei aqui nesse vídeo pra vocês. Se vocês quiserem comprar até mesmo, ou quiserem cotar, somar o quanto vocês precisam, tá? Mas saiba de uma coisa, quando você for comprar sua NX400, analise bem, tá? Não é só pintura que a moto vai andar, tá? Pintura bonita não quer dizer que o motor esteja bom, tá? Os pneus, quando você for comprar, analisa também, tá? Se estão bons, se estão em bom estado, pra você não ter esse gasto já de cara com a sua Falcon, tá? Porque se você sabe que você quer comprar uma, vai acelerar, meu irmão. Vai beber. Então, rapaziada, eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que você tenha assistido até aqui, tenha gostado desse vídeo. Que esse vídeo tenha ajudado você, tá bom? Compartilha pra galera aí, ou pra alguém que você conhece que queira comprar uma Falcon. Fala assim, eu vi lá um vídeo legal e top lá no canal do Ismael. Fala assim, pode comprar a Falcon que é fácil de manter. Molisa, tá bom? Tá bom, rapaziada? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa muito like, comenta abaixo aí. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.